A Polícia Federal prendeu hoje o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e o secretário de Obras de Natal, Fred Queiroz. A ação fez parte da Operação Manus, um desdobramento da Lava Jato que cumpriu mandados de busca e apreensão no Paraná e no Rio Grande do Norte. A prisão de Henrique Alves aconteceu em seu apartamento, devido a acusações de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro em um esquema relacionado à construção do estádio Arena das Donas. A operação, que é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio Grande do Norte, se baseia em delações e em quebra de sigilo bancário e telefônico. Segundo as provas, Henrique teria recebido propina em troca de favorecimento das empresas envolvidas na construção do estádio. Segundo a Polícia Federal, o valor do sobrepreço chega a R$ 77 milhões. Empresas que não prestaram qualquer serviço pagavam por despesas pessoais dos investigados. A investigação foi iniciada a partir de mensagens encontradas no celular de Léo Pinheiro, sócio da OAS. A empresa Prática Locações, que pertence a Fred Queiroz, o atual secretário de Obras Públicas de Natal, recebeu R$ 9 milhões e chegou a sacar R$ 4 milhões, que podem ter sido utilizados para a compra de votos na campanha de Henrique Alves ao governo do Estado em 2014. Fred também foi preso preventivamente. Ainda com base em conteúdos do celular de Pinheiro, as investigações indicam pagamento de propina via Caixa 2 pelas empresas Carioca Engenharia, Odebrecht e OAS. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o PMDB chegou a receber das empreiteiras R$ 3 milhões de maneira ilegal. Para diretamente para a companhia dele, passou R$ 650 mil. Para o PMDB estadual do Rio Grande do Sul, passou R$ 3 milhões, só no ano de 2014. Não é só a AES, a Odebrecht passou R$ 2 milhões. A Carioca Engenharia passou R$ 400 mil. A Andrade passou R$ 100 mil. Tem que ser feito um cálculo ainda aí. E tem ainda as doações eleitorais feitas em 2012 também, que foram bastante significativas. Mas vamos pôr noii. Depois a reunião eleitoral desse dia également haha. Que o PMDB está começando a demonstrar o rar sobrevições de Decos 1. Porque o Brasil pra ter sido oムalos de aplicativos e principalmente para comprar dinheiro a gente. Bem... Cuidado, deixe logo o governo de São Paulo. Vamos lá, veremos hoje a discussão osinos.